Eu acho que é usar, João, de uma expertise que os grandes players, os grandes publishers já têm, que é de saber contar uma boa história. E sabendo contar uma boa história, você pode estar presente com relevância em qualquer plataforma. Não interessa a plataforma. Eu acho que o futuro do conteúdo é entender de gente e saber contar uma boa história. A plataforma é o segundo passo. Se você não sabe, se você não entende de gente, não sabe contar uma boa história, não adianta você ficar pensando qual o futuro do conteúdo, qual o futuro da plataforma. Eu acho que os grandes meios têm um papel importantíssimo, porque já têm todo um background, toda uma sabedoria de produção de conteúdo. Basta se adaptar a um novo mindset. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.